Hoje eu vou te mostrar provavelmente os três motivos que você não está conseguindo fazer bem feito o teu giro na dança cigana. Bom, eu sou Silvia Bragagnolo, professora de dança cigana, e eu empodero mulheres como você através da dança cigana bem dançada, com diversão e confiança. Já curta esse vídeo, se inscreve e aciona o sininho para receber todos os dias dicas como essa. Bom, o giro é um dos movimentos mais difíceis que nós temos aí no repertório de movimentos da dança cigana. Então, eu vou te trazer três motivos pelos quais você provavelmente não está fazendo aí direitinho para conduzir um giro perfeito na dança cigana. Primeira coisa é que para você fazer o giro, você precisa juntar bem os dois pés. Deixar os dois pés bem juntos, isso vai te conservar no eixo e trazer mais força para você ativar de propulsão, no caso de impulsão, para você fazer um giro bem feito. Outra coisa é apertar o períneo e você, quando apertar o períneo, impulsionar o teu corpo para cima. Ou seja, a tua impulsão tem que partir exatamente aqui, do eixo do teu corpo. Não deixar o teu braço seguir o movimento, ou então impulsionar o teu giro jogando o teu braço para trás. E sim, unindo o braço ou trazendo a força exatamente no centro do teu corpo. Nunca jogando o braço para trás. Então você vai fazer o giro fazendo o movimento e trazendo essa força com que você consiga terminar o giro aqui bem bonita, bem fortalecida no eixo. E aí outra coisa que você precisa prestar atenção é o foco. Que se você não tiver com o olhar exatamente no foco que você quer terminar o teu giro, Por exemplo, agora o foco é aqui na frente e eu preciso, de alguma forma, procurar esse foco e trabalhar com esse ponto fixo sempre na hora que eu estou executando o giro. Então você precisa rever essas três coisas. Juntar bem as pernas, ativar bem o períneo, fazer a impulsão, colocando a impulsão aqui no centro do corpo, nunca para trás. E usar sempre um ponto fixo para que você faça o teu giro exatamente no eixo e consiga terminar ele com destreza. E se você quer aprender mais sobre a dança cigana e levar realmente a tua dança com mais diversão e também com um nível técnico mais aprimorado, Vem para a Semana da Dança Cigana que vai acontecer do dia 29 de janeiro até dia 2 de fevereiro. É uma semana 100% online e também gratuita. E você pode se inscrever agora mesmo através do link aqui na descrição desse vídeo. Então te espero lá para que nós possamos nos divertir muito mais com a dança cigana.